Ele controla todos os nossos movimentos. 14 bilhões de células interligadas numa rede de complexidade quase infinita nos permitem aprender a partir do momento em que nascemos. Essa massa rugosa constitui o órgão mais genial do corpo capaz de nos dar criatividade e presença de espírito. Conheça os segredos da mente explorando o cérebro humano em superinteressante coleções, o corpo humano. O corpo humano, o cérebro. Eu penso, logo existo. Esta é a sede de todo pensamento e da consciência. O cérebro humano é o ponto mais alto da evolução. O único órgão consciente de sua própria existência. Além de aglutinar a inteligência, é por ele que os olhos enxergam o mundo. Os ouvidos entendem a música e o nariz capta os perfumes. Controla os órgãos do tato, que se aglomeram nos sensíveis lábios e em cada centímetro da pele. Nos alerta sobre o vento quente ou o frio do inverno para um toque suave ou uma pontada dolorosa. Esses sinais trafegam pela superaltoestrada de informação do corpo, a medula espinhal. Esse delicado feixe de nervos está protegido por uma armadura pontiaguda, a coluna vertebral. O crânio é o capacete ósseo que protege esse órgão nobre. Brian e seus colegas podem sentir sua respiração. Podem também medir a pressão do sangue e ouvir as batidas de seus corações com a ajuda de instrumentos. A atividade incessante do cérebro não pode ser percebida assim tão facilmente. Pelo desenvolvimento desse órgão, conseguimos dominar o mundo. Podemos pensar em símbolos abstratos como a linguagem e a matemática. E acumular conhecimento de geração em geração. O poder do cérebro não é evidente à primeira vista. Afinal, ele mais parece uma nó gigante, feita de 1500 gramas de tecido macio e úmido. O segredo está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Quando você está pensando, sinais elétricos passam de uma célula a outra dentro da sua cabeça. É como as correntes elétricas que viajam entre os minúsculos circuitos de um chip de computador durante um cálculo. Assim como as máquinas, as células nervosas requerem um generoso suprimento de energia. Uma rede de vasos sanguíneos traz oxigênio e açúcar, os combustíveis do cérebro. Mais de meio litro de sangue circula pelo órgão a cada minuto. O suprimento contínuo de sangue é essencial, pois os nervos morrem rapidamente quando estão sem oxigênio. Após poucos segundos de fluxo interrompido, algumas células já começam a se desligar e perdemos a consciência. Se o sangue não voltar rapidamente, como no caso de um derrame cerebral, o dano pode ser permanente. O cérebro de Brian requer um suprimento de energia de 10 watts, apenas uma fração da necessidade de um computador. Assim como a máquina, sua central nervosa é ligada a uma rede mais ampla e funciona com cargas elétricas. Mas o circuito do cérebro é bem mais complexo. Há muitos hiatos que os sinais devem saltar, resultando em rotas alternativas. As células nervosas vivas podem se conectar às células vizinhas, criando novos caminhos. O que não acontece com a rota programada das correntes elétricas do computador. O sistema nervoso é uma das primeiras partes que se formam no corpo. Três semanas após a fecundação do óvulo, algumas células se desenvolvem, formando uma protuberância que se tornará o cérebro e a medula espinhal. Nos dois meses seguintes, o sistema nervoso se desenvolve a uma velocidade surpreendente. Durante esse tempo, o cérebro produz cerca de 250 mil células nervosas por minuto. Essas células se movem pelos tecidos do corpo até seu destino final. Durante os primeiros quatro meses no útero, o cérebro do bebê produz todas as células nervosas que o acompanharão durante toda a vida. Ao mesmo tempo, começam a se formar os ossos, aqui destacados em vermelho. Eles protegem a vulnerável rede de nervos. O topo do crânio é feito de vários ossos separados, permitindo que o cérebro possa crescer em seu interior. Cinco meses antes do nascimento, 14 bilhões de células cerebrais estão apóstolos. Ao nascer, no entanto, ainda faltam conexões vitais entre elas. O cérebro de um recém-nascido ainda tem um longo caminho até atingir seu completo potencial. A rede do cérebro só é moldada pela experiência à medida em que pais e professores transmitem milhares de anos de conhecimento acumulado. A rede de conexões em expansão faz o cérebro crescer rapidamente. Ele recebe impressões do mundo por meio dos olhos e ouvidos, das mãos e dos pés e começa a coordenar o novo corpo. Pela repetição dos acertos, uma criança aprende a coordenação entre os olhos e as mãos, desenvolve a habilidade de se equilibrar sobre duas pernas e aprende algo complicado como a linguagem. Com dois anos, algumas crianças podem falar duas mil palavras.